Pronto, eu abri um pouquinho aqui Já são meio-dia O Leão acordou cedo pra ver a nossa comida, né? Porque hoje é sábado Ai, a gente ficou deitada na cama a manhã inteira E por isso que eu não gravei Agora eu só tô acordando no Leão descer Esquentar a comida, que já tá pronta E a gente comer Porque hoje é sábado A Leão até me chamou pra almoçar, cara Mas, pô, ela me chamou cedaço Eu falei, mano, já trabalhei toda semana cedo Não vou acordar cedo agora no sábado, né? Meus caros E eu tava na dúvida porque eu tenho que ainda terminar de editar um vídeo Pra enviar pra vocês, que eu tô na dúvida qual que eu envio E... Eu tinha que gravar hoje, mas hoje eu vou tirar o meu dia de folga, cara Porque final de semana passada Eu gravei sábado e domingo Eu não fiz nada além de gravar vídeo E eu tô querendo gravar esse final de semana Mas eu quero ver se eu consigo não gravar Eu consegui, pelo menos, ter um final de semana de folga, né? E a Nara voltou agora, quero sair com ela Quero ver ela e tal Bom, gente, o Leo já foi embora Deixa eu mostrar aqui Essa lindinha, olha essa lindinha Vou ter assim, ela que não tá chegando nada Ele foi trabalhar Já são, acho que é uma hora, por aí E eu acho que eu vou me arrumar e vou lá na casa dos meus tios Ou da casa da minha irmã Porém, eu tenho que terminar o vídeo de editar hoje Pra liberar pra vocês Aí eu acho que eu vou deixar o computador ligado E tentar fazer de lá, né? Pelo Team Viewer Ou eu volto mais cedo, né? E venho aqui, edito o vídeo rapidinho E libero pra vocês Eu não tenho a filha mais linda do mundo, mamãe Eu não tenho a filha mais linda Olha ela Olha a minha eterna companheira, gente A gente percebe a falta, né? Que um cachorro faz na casa de alguém Faz três meses que o Leo mudou pra esse horário Então eu fico muito sozinha E ela é minha eterna companheira Que fica comigo de manhã, de madrugada, de noite Esperando também Então, gente, sério Aqui a falta que ela faz nas nossas vidas, sério Porque, nossa Ela tá sempre comigo, sempre Sério Tenham um cachorrinho pra vocês, entendeu? Que é a melhor coisa que vocês podem fazer Maior companheirismo Tá, gente Olha essa bagunça Tá? São roupas lavadas E roupas que eu usei na semana Então Vamos fazer o trabalho De arrumar tudo isso aqui Porque já tá aqui Já tem uma semana Que eu peguei, acho que sábado Ou segunda passada E vamos arrumar isso aqui Vocês vão ficar lindos Isso aqui é tudo, ó Bom, gente Tô terminando de arrumar Tipo, olha o tamanho desse negócio da roupa É meu Meu E, tipo, do outro ladinho ali É as coisas do Leo Só isso, né? Minhas caras E, enfim Tô terminando aqui de arrumar as coisas Tem coisas do Leo ainda aqui Só que É ele quem tem que arrumar essas coisas dele Porque, enfim Cada um com a sua organização Agora eu vou mostrar a minha coisa de maquiagem Tá? Uma merda Eu vou arrumar Tá? Isso aqui são coisas que eu separei pra lavar Tá? Só deixei aí Tcharam! Isso aqui É a parada de maquiagem, né? Tudo que eu tenho Já até mostrei nos stories Eu coloco isso aqui, gente Porque eu gravei vídeo de maquiagem E eu não uso bancada Então eu coloco isso aqui do meu lado Com todas as maquiagens que eu vou usar Aí eu acho que eu não vou tirar isso daqui Porque geralmente eu tiro daí Por quê? Porque eu devo gravar vídeo de maquiagem amanhã Então eu acho que eu não vou tirar Aí olha só Tá uma ferramenta Philips Tem aqui, gente Olha minha unha horrorosa Eu vou arrumar isso Vou dar uma ajeitada Bem rápida mesmo Só um jeitinho Pra não ficar as coisas todas jogadas E depois eu mostro pra vocês Pronto, gente Isso devidamente arrumadinho Depois eu tiro essas coisas daqui Tudo devidamente arrumado Eu já abri aqui Essa neném aqui Cheio de brinquedo Essas coisas do chão Tudo dela, tá? Que ela arruma a minha bolsa Que eu vou tirar dele também Mas eu vou usar ela daqui a pouco Essa gostosa Vamos lá, mano Agora eu vou tomar banho, gente Isso aqui é O meu quarto Ele sempre fica fechado Sempre Porque eu odeio mosquita no quarto Então Tem a outra parte do banheiro aqui Tem outro banheiro, na verdade, aqui Que tá cheio de bagunça do Léo Aqui no chão, né? Mas esse banheiro aqui Que é um banheiro praticamente Que eu uso pra tomar banho E dia a dia Aquele outro eu só uso pra me maquiar Gente, eu vou aproveitar Pra editar vídeo agora Porque descobri que A minha irmã tá indo almoçar agora Então eu vou aproveitar a hora De almoço dela Pra editar o vídeo Que faltava E ir pra lá E não ter nada de compromisso Pra fazer hoje Só quando eu chegar em casa A noite mesmo Então Vou editar vídeo aqui Tô ligando aqui o computador pra vocês E daqui a pouco eu volto E quando você vir Acho que vou estar mais arrumadinha, né? Porque Tem nada de dar o meu azeitado Meu cabelo tá muito seco aqui Pra fazer chapinha Às vezes eu faço ele molhado mesmo, tá gente? Eu faço só na franja E a franja eu tenho que cortar Então É só se estagar Vai embora essa parte, tá? Então geralmente é isso que eu faço Chapinha na franja Ou eu passo secador Como eu tô com preguiça De passar essas coisas Nesse secador e tal Eu vou só Passar uma chapinha depois Fazer uma maquiagem aqui Uma maquiagem Eu vou tentar mostrar Como é que eu faço Tem algumas coisas Que eu não vou poder mostrar Vou passar pó translúcido Porque como eu falei Não encebar a pele, né? Vou passar blush Não sei qual que eu vou usar Deixa eu usar esse mais laranjinho aqui Mas o rosinha também É show de bola É porque como eu não tô na luz natural Eu tô na luz dentro daqui Ai vocês não vão ver tanto Mas Quando eu for pra isso Eu não sei como é que vai ficar Isso aqui é porque Eu sou um fantasma, né gente? Então assim Ó Tem que passar algum blushzinho aqui Pra tirar essa cara Fantasminha que eu tenho Bem rápido também Essa maquiagem É uma maquiagem literalmente Que eu faço de Cinco minutinhos É só pra dizer Que eu tô com sobrancelha, né? Uma arcadinha assim Pra preencher um bem pouquinho Tá vendo? Só pra Não, acabou Rímel que eu vou usar Da MAC Não dá pra passar agora Daqui a pouco eu volto Pronto, gente Ó Já fiz a chapinha aqui Só na franja No franjão, né? Não é franja É franjão Não tá Fiz Maquiagem pronta Talvez eu passe um batonzinho Um batom vermelhozinho Que eu passo aqui E espume ele Esfregue ele E essa maquiagem E essa maquiagem É só pra sair mesmo No dia a dia E se entupir De maquiagem toda hora Eu gosto bastante dela É inclusive A que eu uso pra trabalhar Então sempre que vocês Me veem com essa maquiagem No trabalho É essa maquiagem que eu uso Tcharam Essa calça da loja A nossa calça do tempo A calça do tempo É meus caras de hoje Que também tá aqui Minha tia E a minha prima Que é minha tia Pera aí Ah, vou mostrar Pera aí Pera aí Ai gente, olha Voltaram as cadernas Fafada Gente, às vezes elas se pegam assim Mas tudo sob controle Vamos jogar uno Tá bom Já embaralhou Vambora Ela não para Ela não quer mais Mas estamos queijando Que eu não me der beijo Mas você não me der beijo Pronto gente Tô indo embora Daqui a pouco o Léo sai Pra almoçar No caso de jantar Mas eu vou até mais cedo Porque eu quero comprar O corretivo lá Da Maybelline Que todo mundo tá falando Muito bem dele Já tentei comprar lá Mas nunca tem Cheguei gente Não achei meu corretivo lá Ainda acho que tá em falta Eu acho que vou comprar Pra internet E estou aqui No trabalho do Mozão Acho que dá pra ver Um monte de barulho aqui Né Vou Aí o que eu faço Eu sempre levo meu iPad Pra tudo quanto é lugar Que eu vou Né E vou upar o vídeo daqui Porque ele tá venderizando Enfim Agora eu vou Upar ele Daqui mesmo Voltamos Aonde gente Onde vocês sabem Estamos aqui de novo Mas vamos pedir algo diferente Vou pedir acho que Petisco Porque eu não tô com fome E o Léo não quer que eu filme ele Gente Ele não gosta de ser filmado Você não gosta de fazer filme Cheguei em casa E o que eu vou fazer gente Sim Editar vídeo de novo É os vlogs que eu tô fazendo aqui pra vocês Então já vou editar já o primeiro dia Pra liberar pra vocês Então Vamos voltar a editar Acredito que Vou ficar aqui editando até o horário que o Léo chegar Porque São dois vlogs que eu tenho que editar De dois dias De quinta e sexta Então Voltei aqui já para o Vegas E muito trabalho pra fazer Olha só quem acabou de chegar E quem Olha só Essa pessoinha que quer brincar com a gente o tempo todo O Léo já tá assim Para de gravar vlog Para de gravar vlog Calma